E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um novo jogo de terror E hoje galera, estamos aqui jogando Madhouse Madness Nesse jogo aqui, nós vamos controlar um streamer que vai fazer um desafio incrível Basicamente, iremos investigar uma mansão mal-assombrada enquanto estamos ao vivo no YouTube, na Twitch Sim, sim, eu acho que está funcionando Eu acho que a gente está ao vivo, começando em 3, 2, 1 Ah, eu estou bem, eu estou super empolgado, olha só, já temos 21 telespectadores, minha gente E olha que a live está só começando, beleza? Alguém comentou ali, nossa, que ideia incrível Tem gente falando assim, é o quê? O que está acontecendo? Bom, de qualquer forma, eu acho que a gente já tem informações suficientes Beleza galera, estamos aqui logo na frente da mansão E rapaz, esse jogo aqui está bonito A gente consegue ver o chat aqui do nosso lado Tem gente falando que já veio pra cá Tem gente perguntando que lugar é esse Eu acho que esse daqui é o nosso computador da live Computador, você tem que estar perto do computador para ligar ele Olha só, a gente pode assistir a live A gente pode deixar só sub na live Não, vamos deixar todo mundo assistindo Deixa eu voltar pra cá Porque assim galera, a gente acabou de começar a live Temos aqui 130 pessoas assistindo A gente acaba de receber um super chat, muito obrigado E vamos lá, a porta está trancada É melhor eu tentar a minha sorte em outro lugar Então assim, vamos dar uma olhadinha aqui em volta da casa Dá pra ver que tem algumas luzes ligadas Mas pelo menos aqui na parte da frente Não tem nada Tem gente perguntando o que é isso É uma mansão assombrada? Sim, a gente vai investigar aqui a Madhouse galera A casa dos doidos Beleza Finalmente um jogo que você pode entrar Pera, isso daqui não é um jogo não gente Isso daqui é a vida real Eu como streamer estou aqui com a minha mochilinha de live Nessa mansão assombrada Tentando encontrar uma maneira de invadir ela E começar a nossa investigação paranormal A gente só tem que encontrar alguma passagem Mas esse local aqui não tem nenhuma entrada nem nada Ai meu Deus, beleza Paredona Opa Será que a gente consegue vir aqui por baixo então? Beleza Temos 200 pessoas assistindo Sim, eu acho que a gente acaba de encontrar uma abertura Olha só Beleza Objetivo Completo Encontrar uma maneira de entrar Beleza Aí está passando o tutorial de como eu vejo os objetivos Beleza Tem algo aqui embaixo Nada Ok A gente acaba de receber um donate Muito obrigado pela doação Beleza Eu acho que é melhor a gente ficar um pouquinho quieto agora Eu não quero distrair ninguém E não quero atrapalhar os fantasmas Beleza Essa porta aqui abre Com licença Tem alguém em casa? Alguém aqui na casa doida? Na casa dos doidos? Tá ali, está trancado Nenhuma chave aqui no painel Beleza Talvez para cá Ok Essa é a cozinha Beleza Cozinha bonita Cozinha bonita O que? Eu juro que eu não toquei naquilo Ai meu Deus Galera Vocês estão vendo Meu Deus Ai meu Deus Ok A chave veio para cá Junto com a faca A galera no chat está falando Espero que está bem Espera Eu acabei de ver um chat em português ali Galera Que loucura A gente conseguiu a chave Então agora a gente consegue abrir essa porta aqui Certo? Boa Vambora Com licença Casa assombrada Eu sou o Feberes Um pequeno streamer Temos aqui 260 pessoas assistindo a live A gente já conseguiu 36 reais Vambora minha gente Não se esqueça de mandar sua doação Para a gente escapar daqui logo Viu? Se a gente conseguir 100 reais Eu peço um Uber agora Viu? Ó Acabamos de receber uma doação Minha gente Algo aqui no banheiro Beleza Nada no banheirinho Ok Nada lá para fora Beleza Vamos voltar para o corredor Eu não sei direito qual que é o nosso objetivo Opa Ai meu Deus Que susto Alguém não dorei de 50 reais Você é um grande mentiroso Não tem nada aí Não engane as pessoas Ah você acaba de ser banido Imagino que se você estivesse aqui Você estaria chorando pela sua mamãe agora Verdade Verdade Tem um povo no chat das lives Que as vezes Oh Ai meu Deus Que que foi isso? Só porque eu estava falando mal do chat Desculpa chat Nunca mais falo mal de vocês Tá? É só porque as vezes tem umas pessoas Meio sem noção mesmo Eu só não sei o que aconteceu Se o jogo É Bugou e só teve uma Um flick do fantasma Ou se o bicho realmente apareceu Aqui na nossa frente Tá? Aqui a gente pegou uns documentos Ok A galera gritou Meu Deus O que aconteceu? O que aconteceu? Eu acho que talvez a live que travou Foi aquela trovoada Que caiu Beleza Algo aqui na sala de aula Alô professor Opa Ok O que que tá escrito aqui Na encruzilhada da vida Você tem uma escolha a fazer Era essa daqui que é a balança Beleza Beleza Calma aí garota Calma aí garota Eu já vou Já vou Tô só explorando aqui alguma sala Só um segundo Só um segundo E olha só galera Os nossos viewers estão crescendo A gente tá com quase 500 pessoas assistindo a gente A gente só não pode deixar a live cair galera Imagina se o espírito derruba a internet Aí ferrou Aí não tem como eu provar a existência de nada Algo Ai meu Deus Algo aqui nessa sala Alô Amigo Você existe Você é um fantasma Ou tem alguém ali atrás Não tem nada Não tem nada Ai meu Deus Esse local aqui é bizarro Minha gente Tá Eu posso pegar essa Esse facão aqui Se eu puder pegar esse facão Pelo menos eu vou me sentir um pouquinho mais seguro Né minha gente Beleza Eu vou sair daqui Eu vou sair dessa sala Ok Pera Esses trens já tava aqui em cima Eu não lembro desses trens Mas beleza Beleza E agora pra onde que eu vou Esquerda ou direita Tá Só tem a direita aqui Beleza A gente vem pra cá A gente vai pra outro andar Será que a gente liberou outra porta Tá Vamos subir Vamos continuar a exploração Vamos tentar E buscar Ai O que que é isso? O que que é isso? Aqui a gente tá vendo fantasma A gente tá vendo fantasma Beleza Isso não é uma alucinação A gente tá gravando Isso daqui tá ao vivo A galera do chat tá vendo Se você estiver vendo um filme de terror Isso não é uma história verdadeira O que? Não tô vendo nada Não entendi Não entendi Essa porta aqui tá aberta? Não Também tá trancada Tá tudo trancado minha gente Ah não Tem mais um andar pra cima Beleza Vamos subir Vamos subir Pera Não tem mais nada aqui Pra onde que eu vou agora explorar? Ah Essa porta aqui Será que abre? Beleza Talvez a gente consiga encontrar Outra forma de subir Por esse lado Ai meu Deus Tá o portão fechou Tá tudo certo Tá tudo certo Tá essa porta aqui tá trancada Beleza Eu não vou olhar pra trás Eu não vou olhar pra trás Eu não vou olhar pra trás Eu preciso olhar não? Ok Beleza Foi Eu não faço ideia do que que foi isso Minha gente Essa porta aqui abre Ok Tá e agora O que que a gente tem pra cá? Beleza É um armazém Ok Alguma chave Algum item Tem uma corda Uma bacia Ai É Fecha a luz E olha para o fantasma Ai o que? Pera Não era pra fazer isso não Meu Deus Não 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 Fantasma Não não Vai embora amigão Vai embora Vai embora Tô olhando pra você Tô Funcionou? Beleza Ele foi embora Ele foi embora Ok A gente consegue continuar agora Nossa jornada Beleza galera A gente vai subir mais um lance de escadas Se a gente vai para o próximo andar Aqui da casa Vamos ver o que que a gente vai enfrentar Beleza Com licença Alô Fantasminha Gasparzinho Tem alguém por aí? Por favor Não ataca o Feber Não Beleza Mais outro puzzle Ok Queime o seu tesouro Se a gente conseguir resolver esse puzzle A gente vai ter a pista que a gente precisa Tá Você precisa queimar o seu grande tesouro Segure perto das chamas Solte na Solte todas as suas pontas Ok Deixe queimar E nas cinzas encontre Ai meu Deus Que susto Alguém acaba de doar 100 reais Muito obrigado Donald Duck Ok Beleza Então ele falou só pra queimar o nosso grande tesouro Porque aí a gente consegue realizar o sacrifício Qual que é o objetivo aqui? Beleza Queimei Queima a câmera Você não é como os outros Você não é como os outros O que você quis dizer Fantasminha O que você quis dizer Beleza A gente fez o ritual E aqui nas cinzas A gente encontra a felicidade Não tem nada lá dentro Cadê a felicidade que me protege Que me prometeram Que me protegeram Me prometeram felicidade E não recebi nada Tô recebendo só susto Você trouxe a felicidade moço Acho que não minha gente Eu acho que não 527 pessoas assistindo aqui a nossa live Minha gente Um salve pra todo mundo que tá aí no chat Salve, salve, salve Meu Deus Uma sala bem grande Por favor Que não tem ninguém nas camas Tem alguém aqui? Eu posso sentir não? O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Ai meu Deus Ai meu Deus É cutscene É cutscene Minha gente Não, 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 não A gente tá tentando sair aqui da sala Do quarto Beleza Tamo escutando várias Doces Ai Moço Sai daqui fantasma Pera O que aconteceu? O que aconteceu? Será que a live caiu? Objetivo completo Explore a casa Pera Eu morri? Ah... Por que que eu tô como se fosse um fantasma? Minha gente Por que que eu tô vendo tudo aqui Na visão do Fasmofobia Quando você morre? Galera Eu acho que é pra gente seguir Esse beacon aqui, ó Tem uma luz gigante vermelha Ah, olha só Ah, olha só galera Tem aqui, ó Um túmulo todo vermelho Com essas luzes estranhas Beleza A gente encontrou Encontramos o túmulo do fantasma Beleza E agora Qual que é o nosso objetivo? A gente tá aqui no túmulo Beleza Próximo objetivo Volte para o seu corpo E beleza galera Estamos aqui Chegando o nosso corpo Voltamos Acordamos E assim Foi tudo tranquilo, minha gente A gente tava só tendo aqui Uma experiência fora do corpo E ó A live não caiu A gente ainda tá ali, ó Com 558 Ó, não posso acreditar No que acaba de acontecer Eu fui teletransportado Para um mundo diferente Foi como se fosse um sonho Muito, muito estranho Era como se eu vivisse aqui E como se ele quisesse Me mostrar uma coisa Pera, agora a gente vai voltar pra lá Eu acabei Oh Tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Será que a gente consegue abrir a porta? Não, beleza Vamos pelo outro caminho Então a gente acaba de fazer um bate e volta Como fantasma E agora eu vou ter que ir lá Como pessoa de novo Loja Ó, luz ultravioleta Comprar mais viewers Comprar uma melhor internet Puts Eu queria uma lanterna nova Mas assim Com 500 reais A gente só consegue comprar mais viewers Você não tem dinheiro pra comprar? Pera, não, não, não Eu não tenho Eu tenho aqui Verdade Eu só tenho 289 Tem como eu comprar alguma coisa com 289? Ah, nenhuma melhor internet, minha gente Galera, manda um sub Manda um sub Escorrega o Prime aí, gente Galera Galera Beleza Então assim Só pra falar uma coisa Eu tava fazendo tudo errado Não era pra ir no cemitério, não Era pra explorar aqui Esse andar Porque a gente liberou mais portas O objetivo era pegar um documento Ah Eu tô me sentindo um pouquinho ruim Eu preciso Encontrar uma cura Encontre a cura Para a sua doença Minha gente Eu acho que isso daqui não é doença, não Eu acho que a gente tá sendo possuído Viu? Opa Tem uma garrafa aqui, minha gente Beleza Será que é isso? Encontre a cura Foi Objetivo completo Beleza Eu preciso encontrar Que esse cara tá Tá maluco Deve ter algo nos documentos também Encontre mais informações Sobre Harvey Jackson Eu não posso ir pra casa não, minha gente Eu quero ir embora já Acho que assim Eu acho que já deu pra fazer uma boa live A gente tá aqui com mil viewers Eu vou tentar o último andar Até porque a gente pegou uma chave E o último andar é um dos poucos que tá tudo trancado E ainda continua trancado Beleza Vamos pro segundo andar Deve ser alguma coisa por aqui Era pra cá a chave Pera Então não era pra subir Era pra descer Meu Deus Não Eu só queria ir embora Gente Eu não quero entrar mais aqui no hospício Não, 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 não Pera Será que aqui vai ter documento? Era isso que eu preciso? Boa Chamando o elevador Você pode chamar o elevador Pressionando o E Beleza Boa Ó, aqui a gente precisa botar esse cara pra descansar Eu tinha visto num filme de Ai Num filme de fantasma aqui É Se você deixa coisas na terra Você precisa Encontrar elas pra resolver Beleza 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 Então precisamos encontrar É Itens pessoais do cara Deixa eu chamar aqui o elevador Vamos torcer pra dar tudo certo Beleza O elevador já chegou Ó, aqui a gente entra aqui Beleza Sem sinal Ah não É a live É a live Não, 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 não Meu Deus Meu Deus É Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Meu Deus Gente, precisa Ai, ai Desliga a luz Calma, 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 calma Calma, gente Precisa voltar com a live Precisa voltar com a live Precisa voltar com a live Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Eu preciso ir lá fora Pegar um sinal Pega um sinal Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Volta a live Volta a live Arrumar o sinal Arrumar o sinal Eu fui hackeado? O que aconteceu? Ok Firewall detectado Ah, meu Deus Como que eu vou tentar isso daqui? É Essa Opa Será que eu consegui? Ok Escolhi uma aleatória e deu certo Deu certo Voltou Voltou Nossa internet tá de volta O seu sinal foi perdido? Pera, de novo? Não, acho que tá tudo certo Acho que tá tudo certo Beleza Qual que é o objetivo agora? Ah, o objetivo é encontrar o item pessoal dele Beleza, beleza Galera, o que que é isso daqui? É um gravador de voz Ou é uma daquelas Gartas de fole? Eu acho que é pra gente queimar isso daqui É Eu preciso ir lá pro cemitério Eu vou fazer tudo certo E a gente vai conseguir Beleza Então, minha gente Tá na hora de ir para o cemitério Vamos lá E beleza, galera Estamos aqui chegando no túmulo do nosso amigo Eu só Ó, tá Essa daqui É a única coisa que eu ia falar Só não sei exatamente qual que é o túmulo que a gente tem que fazer o ritual Mas beleza Vamos queimar o item aqui dele Vamos fazer o ritual E expulsar esse espírito do mal de uma vez por todas Obrigado 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 Olha só E ele era do bem, minha gente Ele não matou Ele não tentou acabar com a gente A gente realizou o ritual Foi Foi isso E a gente completou a demo Galera Eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o like aí embaixo E a gente se vê no próximo, galera Falou Bate aqui Tchau Fui Tchau